Eu fiquei sabendo que um vídeo meu caiu no grupo Mulheres contra Bolsonaro e muita gente gostou, mas muita gente, muita gente não sei, mas pelo menos algumas pessoas vieram cobrar de mim posições sobre o feminismo, dizendo que eu não defendia as mulheres e agora defendi. Eu acho que o grande problema dos filósofos, de nós podermos exercer o nosso trabalho, é que as pessoas nos confundem às vezes com políticos, dado que a gente ocupa alguns espaços semelhantes, às vezes, as pessoas querem do filósofo que ele diga frases sempre iguais, como se ele estivesse numa campanha política fazendo aquela doutrinação, e nós não estamos, então nós vamos abordando um fenômeno, nós vamos abordando um objeto de estudo por vários lados. Não é possível você, num texto, falar tudo. Você vai fazendo pequenos textos e vai abordando as questões caso a caso. Pelo menos esse é o meu método. Então, é preciso entender, se quiser me entender, que eu não acredito, não tenho nenhuma possibilidade de imaginar a existência da mulher sem o feminismo. A mulher moderna, ela é fruto do feminismo. Sem o feminismo, nós não teríamos mulher moderna. Nós não teríamos mulher. Nós teríamos alguma coisa que não seria chamada as mulheres ou a mulher, porque não haveria as questões fundamentais do nosso sexo, que são direitos das mulheres. Agora, isso é o básico. Em torno disso, há N posições. Por quê? Porque o próprio feminismo, ele possui uma gama de posições teóricas, e algumas eu participo, outras eu participo menos, algumas eu critico, às vezes eu critico, às que eu participo. Então, por quê? Porque você vai construindo um pensamento a respeito de um objeto. Eu, por exemplo, não tenho apreço pelas feministas que condenam pornografia. Eu não tenho apreço, por exemplo, pelas feministas que fazem um discurso unificado sobre a objetificação da mulher. Mas eu explico as razões pelas quais eu não tenho esse apreço e faço textos. Mas tenho muito apreço por feminismo, como a da Judith Butler, que é um feminismo com perspectivas teóricas completamente inovadoras, inclusive discutindo questões muito interessantes a respeito do confronto que ela faz com a tese do patriarcalismo. Então, tudo isso vai fazendo com que... Veja só, eu orientei teses, estive orientando as feministas, eu orientei teses. Então, não me venho dizer que eu tenho agora, que por conta da defesa do feminismo, da defesa das mulheres, eu tenha que endossar um padrão típico de um determinado discurso. Não posso fazer isso como filósofo. Não posso, não tem como. Senão eu perco minha capacidade analítica dentro da própria perspectiva. E aí eu acabo negando o próprio feminismo, porque o feminismo é extremamente plural no seu interior. Quem lê a história do feminismo sabe não só das suas fases, mas das suas n tendências. Hoje em dia, por exemplo, inclusive, o número, o volume de teóricas do assunto é espetacular. Então, eu acredito que as feministas que são militantes, elas tendem a ter um discurso mais político e mais fechado. Mas as feministas que estudam o feminismo, que estão no âmbito da teoria, elas tendem a me compreender melhor, porque eu também estou muito mais no âmbito da teoria. Isso não significa que eu vá, em determinados momentos, não tomar posição, porque aí tem que ser necessário, tem que dizer claramente. Não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo. Na barbárie que está aí de ofensa contra as mulheres, eu tenho que me posicionar. E aí o discurso fica um pouco mais político. Mas, no eixo geral, o discurso é teórico. Agora, nós estamos vivendo uma barbárie. Nós estamos em um país que mais mata LGBT, um país onde tem lei Maria da Penha, mas ela não resolve. Um país onde as mulheres, uma parcela muito grande das mulheres querem ser oprimidas, querem, entre aspas, porque elas votam em candidatos que pregam a submissão delas. Então, tem uma N questões que a gente tem que se posicionar agora. Mas, peço mais uma vez, as pessoas têm que entender que o filósofo não tem um discurso fechado. Ele tem um discurso que vai abordando os objetos com as perspectivas teóricas que estão na jogada. E eu queria aproveitar também essa história aqui de feminismo para lembrar uma coisa. Eu fui acusado injustamente pela jornalista da Record de pedir o estupro dela. Veja, aquilo era fake news. E hoje, passado bastante tempo, eu gostaria que as pessoas lembrassem disso. Por quê? Porque não há nenhum processo contra mim. Aliás, não há processo contra mim de maneira nenhuma, nem condenação. Não tem processo nem condenação de nada, embora muitas pessoas tenham tentado me processar, inclusive, nesse caso, a própria jornalista. Ela foi tentar me processar, nem ela conseguiu nem abrir o processo porque não havia nenhum elemento. O delegado logo percebeu que aquilo era uma fake news e acabou. Então, às vezes, eu sou atacado pela direita, às vezes eu sou atacado pela esquerda, mas depois as pessoas não investigam realmente que o que fica é o meu currículo, o que fica é o meu trabalho e aqueles processos que falam que a gente teve não aconteceu. E muito menos condenação se não teve processo. Então, é isso que eu insisto. Claro, estou conversando aqui com as pessoas de boa intenção. Pessoa de má intenção não vai mesmo procurar saber absolutamente de nada, muito menos vai levar em consideração o que eu estou falando a respeito das nuances de posição que um filósofo é obrigado a tomar para continuar sendo filósofo. É isso, gente. Obrigado.